Pode falar o que quiser. Não precisa utilizar a sua autoridade, Boran Arha. Scylla, está querendo me enlouquecer, é isso? Fala logo, o que foi que eu fiz? O que você fez? Aonde você foi hoje? Aonde? Ele foi encontrar o Henry. Como pode ser tão descuidada? O que vocês fizeram? Eu te falei para nunca mais vê-lo de novo. Você não entende. As pessoas vão acabar comentando por que você foi vista com ele. Eu não fiz nada de errado. Eu precisava falar com ele, então nos encontramos. O que você conversou com aquele rapaz, Scylla? Sobre o que vocês dois falaram? Dei uma procuração a ele. Ele vai cuidar dos meus negócios em Istambul a partir de agora. Nunca mais entrei nesse quarto. Saia daqui agora. Por que pediu a ajuda dele? Por que dei uma procuração para ele? Não tenho o que te explicar nada. Scylla, por que dei uma procuração para ele? Largue meu braço. O que ele significa para você? É uma das poucas pessoas em quem confio. Um artigo muito raro nesse momento. E ele me ama. Se você não tivesse aparecido, talvez... Talvez o quê? Não é da sua conta. Me larga. Scylla, você é minha esposa. Não pode falar comigo assim. Eu não sou sua esposa. Entendeu? Eu não sou. E sabe que é verdade. Nada poderia me impedir naquele momento. Mas você estava bêbada. Nem sabia quem era. Eu não poderia saber se você queria mesmo. Agora é você quem parece bêbado. Me solta! Scylla, você quer. Nós dois queremos. Não negue. Não quero. Não negue. Não quero. Não quero. Não negue. Não negue. Não negue. Não negue.